ah ah ditada daí tá e você gosta de apanhar? tu gosta de apanhar... se tu não fizer nada na copa rapaz se左 apanhasse com a sua chuteira tu vai apanhar com a sua chuteira para da minha eu não estava tinto de batendo para Ah, por que você não tá me batendo, não? Eu tô louca? Eu tô louca? Bora, levanta pra apanhar. Assura que você não levou da sua mãe, você vai levar agora. Se eu fosse o presente do teu filho que tu pediu. Ah, foi? Cadê o presente? Aqui, o presente. Ah, foi isso aqui, o presente? Foi, foi. Fica aí, tu sozinha, que eu vou chamar a minha segurança. Não vai? Vai chamar a minha segurança e desaparece. Eu vou torcer pra Argentina agora. Tu não vai ser o melhor do mundo nunca. Vai ver que tu vai me apanhar de novo. Tchau, tchau.